Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E gente, seguinte, a nota ela tá até correndo das câmeras aqui, ó, porque ela não quer aparecer, entendeu? Ó, seguinte, só queria primeiro falar com vocês aqui que rolou a primeira live depois de muito tempo aqui no canal Sei lá, quase um ano, né, sem live, rolou a primeira live aqui no canal Então se você não assistiu, entra no canal que ela tá disponível aí pra todo mundo assistir Foi eu jogando Five Nights at Freddy's, que é um jogo de suspense, né, de terror e tudo mais Foi a primeira vez que eu joguei um jogo assim na minha vida e, mano, foi muito tenso, velho, sério, foi muito tenso Eu, assim, eu gritei de susto, mano, eu berrei Teve hora lá que eu não consegui, não aguentei, mano, eu tomava uns sustos, mano Que a galera começava a rachar de rir nos comentários, mano, de verdade Entra lá, mas não ri de mim, mano, de verdade, por favor Ó, seguinte, rapaziada, hoje eu quero fazer uma surpresa para a Lívia Eu quero fazer uma surpresa pra você hoje E olha essa livrinha onde tá lá, minha filha se bate Tá, tá, é a saia, né, mas aqui Eu quero fazer uma surpresa pra você hoje Você quer? Quero Quer mesmo? Mas então você não pode estar aqui pra você ver primeiro Tá bom Eu tenho que preparar Amor, você pode levar ela no parquinho? Posso Que aí você consegue ficar com ela no parquinho durante um tempo E quando eu preparar a surpresa aqui Quando vocês voltarem a surpresa vai estar pronta Ou então eu vou lá e levo a surpresa até ela Beleza, eu acho que levar até ela não, por quê? Porque tá cheio de criança Ah, é verdade, melhor trazer ela aqui pra ficar no ambiente mais calmo, né? Então, Lívia, estamos combinados Você vai lá pro parquinho com a sua dinda E aí quando você voltar A sua surpresa vai estar preparada, tá bom? Então toca aqui Toca aqui Aí, então vai lá Então, beleza Amor, faz o seguinte Eu vou preparar aqui Eu queria fazer uma surpresa pra galera também Então eu vou te dar a câmera Você vai até o parquinho com a Lívia Se diverte com ela lá Pode ir gravando aqui pra galera ver e tudo mais Enquanto isso eu vou ficar aqui preparando a surpresa Quando você voltar, a surpresa vai estar pronta Fechou? Fechou Então toma Então agora a câmera é minha, né, gente? Eu tô horrorosa hoje Eu vou gravar mais a Lívia, viu? Você tá maravilhosa todos os dias, amor Não, eu tô horrível Porque ele não me avisou que a gente ia gravar Mas vamos descer Ó, galera, estamos descendo Lívia, mostra o seu look De cachorrinho Dá uma viradinha O cabelo rosa e o look de cachorrinho dela, gente O quê? Ah, é os cachorrinhos, né? Vamos É, é Mostra pra galera onde que é o parquinho A galera O parquinho é lá É lá, gente Lá Pra lá Então vamos lá É Você gosta de ir no parquinho? Tá Vai ser, gente A última vez que a Lívia tá aqui, tá? É literalmente a última vez que ela vem aqui em casa Nessa casa Porque a gente vai mudar E ela nunca mais vai vir aqui Olha só, a gente chegamos Gente, não repara na gritaria Que tem um pessoal ali na piscina Ó Vamos escorregar, Lívia? Sobe lá É, é no grande Você quer ir no grande ou no pequeno? No grande Então vai É mais legal É mais legal? Vou pôr aqui, bem aqui, ó Pra quando você subir, ela tá ali em cima Isso, vai segurando aqui Parece uma casinha que a gente tá dando Olha, ela é bem bacana Ela é bem bacana, meu Deus do céu Aqui é um balanço E esse medaço de... Aqui é o quintal da casa, né? Aqui embaixo? É Ah, entendi E tem tudo debaixo do quintal da casa Então vai, vamos lá escorregar Olha, aqui é muito alto E tem atidado Só que criança grande pode E criança pequena tem medo É verdade Então vamos escorregar Meu Deus do céu Gostou? O que mais você vai fazer? Balançar Então balança Vamos ver se a Alívio sabe balançar Enquanto isso, a gente espera a surpresa do Dindo ficar pronta Vai lá Tem que segurar aqui na corda, Alívio Ah lá, tá vendo? Senão você cai Vai Balança bem alto Balança aí Do Mas a gente cai Pronto Balança de bebê mais seguro É mais seguro Eu vou te empurrar, ó Uh Uh Tá bem forte, né? Isso mesmo Gente, esse parquinho aqui é bem bacana, né? Lá no outro prédio não tem parquinho Lá é só a casa da gente Eu queria te ter Essa casa da gente É, a gente pode ver se tem Será que o Dindo já acabou lá? Vamos esperar um pouco Vamos brincando aí Quando ele acabar ele vai me mandar mensagem Galera Eu tô voltando aqui do parquinho Muito nervosa Porque aconteceu uma coisa muito séria Gente A Alívio tá muito chateada Vamos lá no seu Dindo Vamos contar pra ele O que que aconteceu agora? Amor O que foi? Aconteceu uma coisa bem séria com a Alívio Gente, eu não tinha acabado a surpresida não Quem te empurrou? O menino O menino te empurrou? Sim, o mesmo O mesmo Conta pra galera o que que aconteceu Você não contou ainda O menino me empurrou Mas como é que foi? O menino te empurrou aonde? Aonde? Lá naquele dia No escorredo No escorregador? Sim, bem mudante Ah, velho Aquele mesmo menino, amor O mesmo menino O mesmo que a gente tinha feito com ela antes? Exatamente Mas aqui, Lívia Como é que foi? Você tava fazendo o que? Eu brinquei E ele me empurrou Você tava só brincando? Sim Naquele escorredo E aí ele me empurrou Mas por que que ele te empurrou? Ele falou alguma coisa? Sim Ele disse que eu te empurrei Mas não fui eu Ele disse que você empurrou ela? Ele antes? Eu, mas não fui eu Você não empurrou ele? Sim Você tem certeza? Tenho Porque não pode Não pode fazer nada com o coleguinha, não é? Mas ele falou Mas não é eu Não é você? Sim Ela tava brincando Eu vi Dá um abraço Ô velho, eu vou lá Não Ó, deixa eu te falar Eu vou lá pelo menos pra falar com o pai Eu saí Sabe por que? É a segunda vez, amor Sim, mas sabe por que que eu saí? A gente tá indo embora Então não sei se compensa com essa confusão Não é caçar confusão É pelo menos falar Alertar o pai e falar aqui O seu filho Ele tá arrumando briga Com as outras crianças do parquinho Desse jeito, primeiro Nenhuma criança vai querer brincar com ele Segundo Ele vai crescer Sem educação Ele vai crescer e vai se tornar o que? Uma criança agressiva Uma pessoa que não tem respeito pelos outros Entendeu? A gente tem que ter mais amor Mais coisa Não é mais Ah, que não sei o que Briga, arrumar briga no parquinho Nessa idade É a idade do pai corrigir Sim Se o pai não fizer nada com o filho desse agora Não chegar nele e falar Filho, não faz isso Isso é errado Se não mostrar pro filho agora que é errado Como é que o filho vai descobrir? Sim, e tadinha A Lília é tão boazinha Fica querendo brincar com ele Mesmo assim Tadinha, velho Ela só tava brincando com as Barbies E tranquila Eu tava preparando o seu Sua surpresa Eu levei só essa boazinha Porque eu queria levar ela Você só levou uma, né? É Será que você acha que eu vou lá, amor? Ah, amor, não sei se Eu acho que não compensa De verdade E lá no parquinho Você acha que não compensa falar com o pai dele? Só porque a gente tá indo mudar E assim Eu já vi que já teve outras reclamações Parece que já teve outras reclamações Então assim Eu só saí de perto O meu negócio é ficar por isso mesmo, entendeu? Ó, ele já fez isso a primeira vez Aí agora faz a segunda vez E ninguém faz nada? Sim Você entendeu? Entendi É errado É pelo menos chega aí Nele e fala Ô, ô, ô Criança Não faço não, poxa Pois é Por que fazer isso? A Lília é tão gente boa Quer brincar com todo mundo Não é? Você fez dodói? Sim, mas E tem outro dodói Tá distante de dodí Fez dodói? Eu ralei no sol assim Você ralou no chão? Bem assim, Tô Tadinha Eu fiquei com tanta dó Esse dodói tá assim, ó É, pelo visto não foi muito grave, né? Não foi nada Não, ela não te machucou É, foi bem tranquilinho Mas sacanagem ele fazer isso, velho Sério mesmo Não, muita Sério mesmo Tá, eu vou Deixa eu falar com a galera Rapaziada, é o seguinte Eu ia Hoje o intuito do vídeo era Fazer essa surpresa pra Lívia Tá até ali no quarto esfriando Eu nem vou falar o que é não Pra não dar spoiler Porque eu ainda quero fazer um vídeo Mostrando ela isso Amor, inclusive não deixa ela entrar no estúdio Não Porque a surpresa dela tá lá Senão ela vai ter um spoiler Tá bom? Galera, eu faço isso em outro vídeo Tá? Esse vídeo aqui eu vou finalizar Vou pensar se eu vou lá E converso com os pais Dessa criança Que infelizmente Né? Ficar arrumando briga assim Com os amiguinhos No parquinho Não é legal Não é legal nem Pras crianças E nem pra ele Né? Então é melhor Que os pais Fiquem sabendo Pra eles Poderem Prosseguir aí Do jeito que eles acharem melhor Então eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Obrigado pra todo mundo Que acompanhou até aqui Deixa o like nesse vídeo Mano Deixa o like nesse vídeo Pela Lívia Pela Lívia Deixa um like nesse vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Não deixa de se inscrever Tá bom? Provavelmente Dentro de uns Cinco ou seis dias Dentro de uma semana A gente já vai ter mudado Tá? Vai ter o vídeo aí No canal pra vocês E aí vai começar A série de vídeos Dois vídeos por dia E as lives Pra vocês também Toda semana Mais ou menos Umas três lives por semana Jogando Tá? Ou jogos de terror Ou jogando free fire Enfim Vocês que mandam Fechou? É isso rapaziada Tamo junto Um beijo E tchau Tchau